Olá meus amigos, minhas amigas do canal Isaías Nordeste, fazendo uma retrospectiva, estive na comunidade Itambô, localizada no município de Cachoeira dos Índios, no dia 19 de junho de 2023. E agora voltando nesta semana, no último dia 9 de setembro de 2024, a gente vai ver o antes e o depois, o que aconteceu na comunidade Itambô. Achei interessante esse oratório aqui, é tipo um oratório onde as santas, as pessoas faziam as novenas e orações. E aqui já estavam começando a demolição, as pessoas já tinham deixado essas residências e justamente já estavam se retirando. E agora, vou mostrar aqui para vocês o antes e o depois, no dia 19 de junho de 2023 e agora, recentemente, dia 9 de setembro. Vocês estão vendo agora, havia ainda casas, muitas residências, essas pessoas deixaram essa comunidade, para quem não está entendendo, porque a barragem Itambô vai cobrir, vai ser parte aqui da barragem Itambô. É uma área que faz parte do espaço geográfico, quando a barragem Itambô vai chegar. Então, essas pessoas, no caso aqui, tiveram que deixar essas residências, logicamente foram indenizadas pelo governo federal. E aqui, vocês podem ver muitas residências ainda. E até era uma comunidade bastante, digamos, desenvolvida. Orelhão, tinha mercadinho, tinha várias casas, parecia, tinha até uma rua, parecido com uma rua, muito semelhante a uma rua. Várias casas próximas uma da outra. A única coisa que a gente está de pé, em pé, é a igreja. Mas todas essas residências foram demolidas. Então, acompanhe o vídeo aí, na íntegra, para que vocês possam observar a diferença mais de um ano depois. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto